Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso de land e borrow. Let's get started! Land significa emprestar. Borrow significa tomar emprestado. Repita as frases em inglês. Eu emprestei a ela. Empreste-me seu livro. Eu emprestei a John algum dinheiro. Por favor, me empreste essas tesouras. Ela te emprestou o grampeador dela, não é? Eles tomaram isto emprestado. Posso tomar isto emprestado? May I borrow it? Posso tomar sua caneta emprestada? Can I borrow your pen? Ele tomou a camiseta da irmã dele emprestada. He borrowed his sister's t-shirt. Eu preciso tomar isto emprestado. I need to borrow this. Thumbs up! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhores Seu Inglês. Thanks for watching! Practice every day and until next time!